Poucas vezes se viu num confronto tão importante, uma semifinal de Libertadores, tamanha supremacia do time eliminado no time classificado. Estamos falando, claro, de River Plate 2-0 Palmeiras, jogo da noite de terça-feira no Allianz Parque. Números, estatísticas desse jogo, você confere daqui a pouquinho aqui do meu lado. São os números do OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. OneFootball de cara nova, novo layout e que transmite o campeonato francês, o campeonato alemão. É isso mesmo. A Bundesliga tem Guerra de Venza nos comentários e tem Dudu Monsanto na narração nos seus principais jogos. E nesse sábado eu vou estrear no OneFootball também. ao lado do Rob Porto, estarei no jogo do Angers contra o Paris Saint-Germain com a provável volta de Neymar ao time campeão da França. Então, além de estatísticas, tempo real, tudo o que você encontra no OneFootball, você também terá as transmissões do campeonato francês, da Ligue 1 e eu estarei nessa, conto com a sua audiência. Faça o download do OneFootball assim que terminar esse vídeo, para você poder não só acompanhar essas partidas ao vivo de futebol, como também acessar as estatísticas e as informações do futebol por todo o mundo. Pois é. Palmeiras e River Plate fizeram um confronto muito curioso, porque no jogo de ida o time argentino teve mais a bola e tudo mais, mas estava completamente desestruturado no ponto de vista defensivo. Ofereceu ao Palmeiras muitas oportunidades, muitíssimo bem exploradas pela equipe treinada pelo Abel Ferreira. O Palmeiras jogou saindo em velocidade, no contra-ataque, alternando momentos em que pressionava no campo do adversário, roubava a bola e fez 3x0. Quase fez mais até. Então foi um jogo em que a estratégia palmeirense funcionou muito bem. Foi um jogo em que a forma como sabe atuar o time de Abel acabou encaixando muito bem com o cenário da partida e com o comportamento muito abaixo do normal do time comandado por Marcelo Galhardo. Tudo isso deu uma sensação de que nesse confronto de volta o Palmeiras estaria classificado de fato, era uma chance muito pequena do River Plate. Mas o susto que tomou o torcedor palmeirense foi muito maior do que eu poderia imaginar o pior, o maior dos pessimistas entre aqueles que torcem pelo campeão paulista. Por quê? Porque no primeiro tempo o River Plate já fez 2x0 e criou as situações e dominou o jogo. Controlou o jogo. Não se expôs, não correu riscos. Teve uma bola do Rony que o goleiro Franco Armani saiu, conseguiu desarmá-lo e só. O Palmeiras não conseguiu levar perigo e saiu perdendo por 2x0 e quase tomou mais gols. Então, por intervalo, os times voltaram já num cenário completamente diferente, no qual o River Plate parecia capaz de fazer mais um ou dois gols e o Palmeiras desarvorado. E o jogo assim continuou no segundo tempo. O River Plate fez mais um gol, anulado com a intervenção do VAR, uma anulação muito polêmica. Tem muita gente falando, ah, o VAR acertou. Eu tenho muitas dúvidas se a bola, no lance do impedimento, é tocada pelo Luan ou pelo Anso Pérez. Me pareceu que foi tocada pelo Luan. E aí não haveria impedimento do Borré. E esse impedimento foi encontrado pelo VAR, voltando, como se dizia antigamente, voltando a fita, voltando a imagem até encontrar o momento desse impedimento. A jogada segue. Cinco toques são dados na bola até que ela chegue às redes palmeirenses. Então, acho que é muito discutível se você pode voltar tanto o início da jogada. A jogada prossegue. Ela sai da frente da área, circula, vai até o lado esquerdo do campo, vem o cruzamento e o gol do Montiel que foi anulado. Depois um pênalti, para mim, bem cancelado, porque o Matias Soares, que é um jogador que eu não gosto muito, não sei o que é o ótimo Marcelo Galhardo ver nele, ele tem a chance de fazer o gol, cortar para bater, ele se joga. De fato, ele se joga antes do contato, o pênalti não aconteceu, o VAR ali para mim acertou. A expulsão do Rojas achei também muito rigorosa. Então, existem pontos na arbitragem que são questionáveis, mas o que é inquestionável é que o Palmeiras jogou muito mal. E aí vem uma questão que eu venho dizendo há algum tempo. O Palmeiras não tem repertório, é um time que só sabe jogar bem daquela forma, forma dita como reativa, um time que não age, ele reage, ele atua esperando o adversário, sai em velocidade e tenta tirar proveito das brechas que o adversário oferece atrás da sua última linha, da sua linha defensiva, porque geralmente se o adversário joga dentro do campo do Palmeiras, ele vai numa jogada de velocidade, ele tende a oferecer esse espaço, como aconteceu com o River Plate, que o Palmeiras aproveitou muito bem no jogo da semana passada na Argentina. Mas dessa vez foi o contrário, o Galhardo conseguiu anular completamente essa saída perigosa do Palmeiras, Luiz Adriano, Rony não jogaram, eles que deitaram e rolaram lá no jogo da semana que passou. E foi perigoso o tempo todo. E mesmo com a expulsão do Rojas, jogou praticamente metade do segundo tempo com um homem a menos, o River, que continuou atacando, continuou agredindo, enquanto as mexidas do técnico Abel Ferreira eram para segurar o resultado. E ele não tinha alternativa, ele fez o certo ali. Se ele tentasse igualar o jogo na bola, mesmo 11 contra 10, estava listcado a ceder espaço e tomar outro gol. E por muito pouco esse gol não aconteceu, outras situações foram criadas mesmo no desespero no final, com o River Plate alçando bolas na área, e o Palmeiras mostrou muita fragilidade. Fica muito claro que houve uma precipitação de muitos que avaliaram o trabalho do Abel Ferreira como excelente por conta de um jogo atípico e uma atuação perfeita, excelente e espetacular contra o River lá na Argentina. O time não tem ainda uma maturidade no seu jogo que justifique elogios tão pesados. Isso ficou evidente, por exemplo, na vitória por 1x0 sobre o Red Bull Bragantino, com um gol em impedimento que depois se identificou e a CBF chamou de ponto cego. Ficou evidente nos confrontos contra o América Mineiro, que sustentou o empate em São Paulo e custou a sofrer o primeiro gol, acabou sendo vazado novamente, perdendo o jogo semifinal da Copa do Brasil, um time da Série B que se organiza muito bem defensivamente, comandado pelo Lisca, e que ofereceu ao Palmeiras muitas dificuldades. Então o Palmeiras tem apresentado de fato alguns problemas, tem mostrado que é um time que ainda não tem diversidade de jogo, é a falta de repertório que eu venho falando. É claro que isso é justificável. O técnico Abel Ferreira não teve muito tempo para treinar, ele enfrentou jogadores com Covid, lesões, calendário pesado. Então é evidente, não estou cobrando que tenha um repertório, é apenas constatando que ainda não tem esse repertório. E ele fez falta, porque como disse inclusive o Jorginho na transmissão do SBT, com propriedade, o ex-lateral da seleção brasileira, do Flamengo, do América, disse muito bem, o Palmeiras tinha que ficar mais com a bola, trocar passes, cadenciar o jogo, tirar um pouco a bola do River Plate, que estava muito à vontade, mas o time não sabia o que fazer. Então ele ficava marcando praticamente a sua intermediária defensiva e sendo pressionado, pressionado, pressionado. Agora, é muito evidente também que as comparações feitas lá atrás, pelo trabalho do Abel Ferreira com o Jorge Jesus, são os tapafúrdios. O Abel pode até ganhar a Libertadores como Jesus ganhou. Ele pode ganhar a Copa do Brasil, ele pode ganhar o Brasileiro, ele pode ganhar os títulos e entrar para a história. Mas isso é uma temporada atípica, que a qualidade do futebol caiu e o seu time não apresenta nem sombra daquilo que o Flamengo do Jesus apresentou nos seus melhores momentos. Não significa que não vá fazê-lo, embora seja um técnico muito menos experiente do que é o Jorge Jesus, é um técnico que não tem títulos ainda. Mas evidentemente ele pode fazer mais, mas não será nesse curto prazo até essas finais. Então temos que separar muito bem a análise da qualidade do jogo, do repertório da equipe, daquilo que ela pode oferecer, da sua versatilidade, da sua diversidade de jogo, do resultado. O resultado é outra história. O Palmeiras pegou tabelas muito mais fáceis, conseguiu avançar até a semifinal. Na semifinal teve um jogo perfeito, um jogo depois desastroso e por um gol acabou se classificando. Escrevi no meu blog, inclusive no AllSport, aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra também o link sobre o fato de o VAR salvar o Palmeiras. Teve gente que não entendeu como assim salvou o Palmeiras. Quem salvou o Palmeiras? Se não houvesse o VAR, o Verplich teria possivelmente aquele pênalti marcado e o gol validado. E poderia ter feito 4x0. Ou seja, o VAR salvou o Palmeiras. Se não houvesse o VAR, é isso que provavelmente teria acontecido, a classificação do River Plate. Agora, se o VAR acertou, errou outra discussão. Para mim, indiscutivelmente, acertou quando voltou atrás do pênalti, move o pênalti. Com relação ao impedimento, acho muito questionado você voltar para encontrar um impedimento na origem do jogo lá atrás. É discutível. E também, mais discutível ainda, é de quem partiu a bola. Se o passe, não é que a bola baixe do Luan. Me pareceu que a bola foi tocada pelo Luan e aí o jogador do River Plate pega a bola vindo do impedimento. Mas se ela parte do adversário, não tem impedimento. Então, bem complicada essa análise, bem polêmica. Muitas vezes falando, o VAR acertou, o VAR acertou. Não. Não dá para ter essa certeza toda. E o VAR, muito intervencionista, escolhendo o que vai dar, o que não vai dar. Derruba um pouco também aquela história de que sempre os times grandes da Argentina, principalmente os dois gigantes, River e Boca, terão auxílio e ajuda da arbitragem em jogos contra times de outros países. Não foi nada disso que aconteceu. Justamente o contrário. A arbitragem não teve medo nenhum de marcar contra o River Plate. E ainda teve no final uma possibilidade de pênalti, que o VAR chamou o árbitro e acabou não marcando, porque havia um impedimento também na origem da jogada. Classificação do Palmeiras leva o time à final, mas de forma constrangedora. Foi vergonhosa a atuação. Desse jeito, contra Santos ou contra Boca, vai ficar muito difícil. O time vai ter que jogar mais bola no dia 30 no Maracanã. Vai ter que se preparar melhor. Vai ter que procurar encontrar, dentro do possível, um pouquinho mais de repertório. Saudações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti